Na semana passada, nós vimos a história do casal Daiane e Josias. E hoje? A participante dessa semana é a Verônica. Ela se inscreveu no site porque, além de querer melhorar o visual, lhe sofreu demais com sintomas da... TPM? Não! Você não está assim, né, Dani? Olha, eu não estou de TPM, mas posso dizer quando eu estou, olha, eu quero puxar o cabelo de todo mundo. Eu estou, né? O bato é do TPM. Agora, Verônica, eu sei que você não é uma moça fácil. Eu vejo que você é toda sorridente, bacana, mas quando chega a TPM, ninguém fica normal, né? Ninguém me aguenta. Você fica normal, é isso? Coloca, total. Vou te apresentar uma dieta que vai te auxiliar nesse sentido. Aposto que vocês estão com TPP, tensão pré-programa. Então não percam. Sob medida, hoje, 11 da noite. TPM